Contém spoiler! Eu odeio a Marina! A Bete é uma abusiva! Eu gosto da Tina! Jenny, coitada, nunca teve chance! Porém, Tina, amor da minha vida! Amor da minha vida! Quero casar com ela! Quero casar com ela! Alice, não te esqueci, ainda dá pra gente conversar! E Dana? A Lara! Trouxa! Lara, trouxa! Olá, entendidas! E aí, entendidas? Gente, o que que acontece? Os vídeos de quinta, cada semana vai ser um quadro diferente! Exatamente! E o dessa semana se chama Depois dos Trinta! A gente vai começar a conversar sobre coisas que a gente tá revendo depois dos trinta anos! E o melhor jeito da gente começar esse quadro tão especial é revivendo uma coisa que todo mundo aqui ama e que tá no nosso primeiro vídeo do canal! É! The Hour! E vejam, quem já viu e quem ainda não viu, veja a primeira temporada, assiste esse vídeo e depois vocês vão pra segunda temporada pra gente conversar sobre ela! Gente, é muito gostoso rever! É muito bom! Vale a pena porque você muda a perspectiva, você muda o seu olhar, você muda... os seus personagens preferidos mudam! As suas crushes mudam! As suas crushes mudam! Então, vamos começar sem mais delongas! Eu odeio a Marina! Jenny é uma menina até então heterossexual que chega pra casar com o seu boy lá, seu namorado barra noivo! E aí ele é vizinho de um casal de sapatões que são a Betty e a Tina! E aí a Jenny começa a ter um contato com essa galera sapatão que até então ela não tinha muito! E ela vai numa festa... Na casa das duas! Na casa das duas e conhece a Marina que é dona de um bar barra café sapatônico que é o The Planet! E aí elas começam a conversar e veem que tem um monte de coisinha em comum! Até aí, gente... Normal! Corta, para! A Jenny entra no banheiro pra fazer xixi! Corta a cena, a Marina entra atrás dela e agarra ela dentro do banheiro! Primeiro, ela sabia que eles eram um casal! Ela entra no banheiro! Porque teve o quê? Uma conversa... É! Ela teve uma afinidade ali! Tipo, ah, eu gosto desse livro! É meu livro preferido! Ah, esse aqui também é meu livro preferido! São dos meus livros preferidos! Aí tu entra no banheiro pra fazer xixi! Eu vou atrás pra gente não te pega dentro do banheiro! Sendo que tu é noiva e tem um noivo que tá na casa! Olha, muito feio! Aí depois disso, o Tim, ele vai fazer um jantar na casa dele! Que é o jantar pra anunciar pra todo mundo que ele e a Jenny estão noivos! E o que que ele faz? Ele convida a Marina mal! Ele sabe! E afinal, ela é uma mulher tão legal! Dona lá do café! Maneira! Gente boa! Gente boa, né? Gente boa! Gente boa! Gente boa! Gente boa! Gente boa! Gente boa! Ela ficou completamente desconcertada! Ela ficou completamente desconcertada! Ela ficou completamente desconcertada! Ela não sabe o que fazer com o anel dela! E aí ela tá uma hora na cozinha! A Marina vai lá na cozinha tentar a mulher! Aham! Ela fala assim... Deixa eu ver seu anel! Deixa eu ver seu anel! Que coisa horrível! Muito ruim! É um abuso psicológico! Porque a mulher era sapatão mais experiente! E a Jenny tava lá! Meio hétero, meio confusa! Meio epa! E ela tinha... Ainda que esse relacionamento não fosse dar pra frente! Você tem que dar o tempo dele! Que isso! Muito feio! A Jenny fica realmente muito mexida! Ela vai atrás da Marina pra falar... Sai fora! Elas acabam se pegando nesse momento! E fica ali numa traição! Até que... O Tim... Pega as duas transando! Numa cena inclusive numa posição que é... Ele pega a Jenny! Coloca a Jenny dentro do carro! E vai pra um lugar lá mais afastado casar com a Jenny! Casar! É a típica coisa! Que você fala assim... Amigo! Farnão! Mas também ao mesmo tempo é a típica coisa! Talvez eu fizesse! Talvez eu fizesse! Beleza! Corta ela! Eles se separam! Jenny vai pra casa da Marina! E aí ela tá tipo... Completamente apaixonada pela Marina! A Marina vira e fala assim... Então... É porque a frontiersca tá chegando! Quem? É o que? Tipo... Você não achou que isso fosse uma informação querida? Que talvez você tivesse... Talvez você deveria ter me dito ali no momento que a gente se beijou! Não! Eu sou casada e tenho uma mulher maravilhosa que é europeia também! A frontiersca vira pra ele e fala assim... Queridinha deixa eu te avisar uma coisa! Quando eu não tô ela faz o que ela quiser! Mas quando eu tô... Mede teu pé! Quem não lembra? Eu não lembrava! Em algum momento teve esse tour! Jenny e Dana! Elas resolveram que elas iam tentar se pegar! Pra superar as decepções da vida! É a pior cena de sexo do mundo! É! Porque as duas não tem química nenhuma! Elas não conseguem transar! Elas não conseguem transar! Mas a cena é muito engraçada! E que também vai separar pra pensar! Quem nunca participou por um negócio desse? Especialmente acho que depois você fica mais velha! É! Aí ela conhece a Robin! E começa a pegar a Robin! Alguém avisa pra Marina! Que a Jenny tá pegando a Robin! É! Aí a Marina! Escorpião! Demoníaca! Yasmin! Esses são mesmo os signos delas? Não sei! Mas deve ser! Deve ser um aquário, um escorpião e um gêmeo! Vem essa de... Esse signo duvidoso aí! Maldita! Pode! E faz o que? Ah! A Jenny tá pegando a Robin! Vou dar em cima da Robin! Vou dar em cima da Robin! Vou chamar a Robin Trondite! Ela é uma vaca! A Jenny e a Robin tem um relacionamento... Porque olha! Em 2003, 2004... Já era revolucionário! Elas na cama transando... A Jenny vira e foi pra ela e falou assim... Então mãe! Eu tenho um encontro! Show! E a Robin vira e falou assim... Ah! Legal! Você tem um encontro! Talvez eu esteja com um pouco de... Minha filha! Eu já tinha virado aquela cama abaixo! Você tem um... É o quê? A Jenny passa a primeira temporada nesse... Se descobrindo! Essa dúvida aí... Será que eu quero cara? Será que eu gosto de mulher? Será que eu quero os dois? É isso aí! Um dia, lá pro final da temporada... Tá a Jenny com o cara... E a Marina vai pro mesmo lugar e leva a date dela! Quem é? A Robin! A Jenny vai embora bolada... A Robin percebe, descobre a verdade... Vai atrás... Aí tá a Jenny... O rapazinho que a Jenny tá pegando... E a Robin! Assim, né? O boy fala assim... Pô, talvez eu tenha que ir embora! Aí a Robin fala assim... Talvez eu tenha que ir embora! A Jenny fala assim... Não vai embora ninguém! Vou ficar aqui todo mundo! E eles ficam lá jogando jogos! Os três... Modernos demais pra mim! Vamos falar de Shane! Quais de vocês... Aos vinte e poucos anos... Assistindo The Award... Não crusharam a Shane? Eu nunca crushei a Shane! Essa queria ser! Só que aí eu quero perguntar agora pra vocês que tem a nossa idade... Você ainda tem crush na Shane? Porque... Eu não tenho! Não tenho! Ela comete muitos excessos... Excesso de bebida... De droga... De mulheres... Quem é o grande amor da vida da Shane? Carmen! Vocês estão erradas! O grande amor da vida da Shane se chamou Cherry Jeffy! Que é uma personagem... Uma... Empresária lá... Holidayana... Famosona... Que aparece na primeira temporada... E a Shane vai cortar o cabelo dela... E elas começam a se envolver... Tem um rolê ali... Ela é casada... Tem filha e tal... Não sei o que... E ela começa a pegar a Shane e compra... Ela é muito rica... E convence o marido a investir na Shane... Eles compram um salão de cabelereiro para a Shane... Parece o salão da Shane... O nome do salão é Shane... A filha da Cherry Jeffy é meio problemática... A garota tem questões... O pai pede pra Shane sair com a garota... Que acha que a garota vai se abrir com a Shane... Conclusão... Depois de passar uma tarde com a garota... A filha da mulher que ela tá pegando lógico... Se apaixona pela Shane... A Shane tava de boa sem fazer nada? Não... Ela fez sim, sim, sim... Deu um olho e falou aqui no ovinho... É... Elas foram jogar mini-golf... A Shane virou atrás dela... Segurando assim... Pra ensinar a jogar aqui, ó... É assim que taca... Agora com 30 anos olhando... Eu falo... Provocou... Lógico que provocou... A garota volta pra casa... E fala pros pais... Que tá apaixonada pela Shane... Que elas tão tendo um rolê... O pai... Quer matar a Shane... Que fala... Pô, ela tá pegando minha filha... E a mãe... Fica devastada... Porque a Cherry Jeffy... Ficou meio balançada com a Shane... A Shane vai atrás... E aí nisso que ela vai falar pra Cherry Jeffy... Tá abraçando a Cherry Jeffy... Ela chorando... A filha vê as duas se abraçando... Aí a filha entende tudo... Na hora que a mãe pegava a mulher que ela gostava... Aí dá um bolo... Olha... E aí vem a cena... Que é a melhor cena da Shane... É no último episódio... Delas duas se encontrando numa galeria de arte... Na exposição da... Da Beth... Da Beth... Shane vira pra ela e fala assim... Todo mundo sempre disse... Que se eu não aprendesse a ter sentimentos... Eu ia me transformar numa psicopata... E eu quero saber, Cherry... O que que é tão bom... De sentir... Porque eu finalmente me permito sentir... E parece que o meu coração... Tá sendo arrancado do meu peito... Todos nós quando a gente tá tipo... Na bad... Pé na bunda... Lá na sarjeta... A gente fala assim... Cara... Eu só não quero sentir... Eu quero que tire isso... Eu não quero me apaixonar nunca mais na minha vida... Aí vem a Cherry... Ela vira pra ela e fala... Não importa... Se eu sentir... Se eu sentir... Ou se eu não sentir... Porque você acha mesmo... Que eu ia largar... O meu marido... A minha filha... A minha vida de... Festas de gala... Festas de gala... As minhas viagens pra Paris... Você acha que eu ia largar isso tudo... Por uma cabeleireira... Assistente de cabeleireira... Assistente de cabeleireira... Assistente de cabeleireira de 25 anos... Que não sabe nada da vida... Porque nesse mundo injusto... Isso é real... Realidade... Essa merda de amor não existe... É... E ela fala isso... E é uma verdade... Nesse mundo injusto... Esta merda de amor não existe... É... Próxima tour... Tibet na primeira temporada... Quando eu era mais nova... Eu achava bonito que elas eram um casal... Mas eu achava isso muito distante de mim... Tipo a galera querendo ter filho... Não sei o que... Eu tava preocupada... A gente tava mais na vibe da Shane... Hoje em dia... Já é muito mais relacionável pra mim... Não é uma relação estável... Eu queria ter uma casa... Filho... Construir família... E aí eu olho pra essas duas... Com um olhar... Muito mais do lugar onde eu tô agora... Que foi a minha primeira decepção... Revendo The Award... Eu descobri que a Beth... É uma mulher... Na primeira temporada ali... O relacionamento que ela constrói com a Tina... Na primeira temporada... É sim... Um pouco abusivo... É abusivo sim... Não dá pra romantizar... Tá difícil pra mim... Mas... Porém abusivo sim... Tem um dia... Um momento que a Beth vai... E a Tina... Vão jantar com o pai da Beth... Isso... E a Tina bota um vestido... Que ela tava se sentindo super bem com o vestido... A Beth chega... Olha e fala assim... Você vai com esse vestido? Não vai não... Eu vou arranjar uma roupa... Vou escolher a sua roupa... Porque esse vestido você não vai... Aí elas continuam... E estão grávidas... Não sei o que... E tem um momento que eu super me identifiquei... Que é o seguinte... Elas se transformam naquele casal... Boring... Resolvem fazer uma intervenção no casal... Pensa a cena... Tá... A Tina e a Beth sentada... E as três na frente dela... Que é a Shane... A Dana... E a Alice... Vocês já ouviram falar numa coisa... A sapatota? A gente fez um relacionável... Aqui da sapatota... O casal tem que ser... O casal que tem na sapatota... Somos eu e a Carola mesmo... Ok... Eu me coloquei como sendo a Tina... A Carola é o meu par... Então ela necessariamente tem que ser a Beth... Ela não tem esse rolê errado da Beth... Ela tem toda a parte boa da Beth... Isso... Tatiana e a Shane... Por motivos de dia é isso mesmo... Por motivos de não vamos discutir essa questão aqui... Ok... Alice... Bissexual... Tá nos rolê... Tá bebendo... Aí se enrola ali... Aí de repente... Opa... Eu venho aqui... Não sei o que... Julie Nogueira... Aí temos a Dana... Nossa tenista preferida... Esportista... Que quer um relacionamento sério... Quer ficar com a pessoa de verdade... Que daqui a pouco vai casar... Fernanda Securo... Muito bom... Fechou essa pronta... A Beth na primeira temporada... Ela é... Erro atrás de... Erro atrás de... A Tina perde o bebê... Tá... E aí... Ela começa a querer ocupar a cabeça dela... Vai trabalhar... Vai sair com as amigas... Vai viajar pro Daina com as amigas... Isso... A Beth vai ter uma exposição... No centro cultural dela... Chamada Provocations... Que é uma exposição super provocativa... Como o nome já diz... Uma galera ativista... Religiosa... Fica tentando vetar a exposição dela... Fica com cartaz na porta e tal... Isso lembra um pouco... O que a gente tá passando aqui no Brasil... Não é mesmo... Um monte de exposições... Sendo canceladas ali... Pelo conservadorismo... Não é mesmo... Esse rolê da censura... Ele tá acontecendo no nosso país... Pois é... Lá a gente vê que uma série já falava disso... Lá em 2003... Nesse rolê dela tá montando a exposição dela... Ela contrata uma carpinteira... Isso... Chamada Candace... Que acontece que... Ela trai a Tina com a Candace... Ela trai... Eu quero que vocês lembrem quando você fala assim... Gente... A pessoa tem que ter... É tipo a Beyoncé... Cara... Tem que ter muito culhão... Pra você trair a Tina... Pra trair a Tina... Tem que ter muito culhão... Pra tu trair uma mulher que nem a Tina... E ela trai a Tina com a Candace... Vai pro motel... Ela não trai uma vez só não... Não... Vai pro motel... Fica pegando... Aí chega no motel... Na hora que ela vai passar o cartão de crédito... A Candace fala pra ela assim... Você não vai querer isso... Chegando na sua fatura de cartão de crédito... No dia da exposição... A Tina vê as duas de mão dadas... A Tina tá sentada... Aí a Betty chega no quarto... Quando olha pra Tina... Ela já sabe né... E aí nisso... A Tina começa a berrar... E bater... Empurrar... É... Ela começa a ser uma briga meio física mesmo... É meio física... E aí a Betty joga ela na cama... É quase um estupro aquilo ali... Começa... É... Começa uma coisa esquecida ali... E aí depois elas... Beleza... Elas transam... Só que assim... É uma cena forte assim... Que elas transam... Se xingando... Chorando... A raiva com tesão... E a dor... É muito ruim... Nossa... É muito ruim... Muito ruim mesmo... A cena mexe... A Tina sai de casa... E vai pra casa da Alice... Porque na casa da Alice... Você tem o chart né... Onde as pessoas se ligam... Os nomes de quem elas já pegaram... A Alice pergunta... O que você tá fazendo aqui... O que aconteceu... Aí a Tina vai lá no quadro... Faz um risco do nome da Betty... E começa a escrever o nome da Candace... Mas ela não consegue... E a Alice... Começa a chorar... Horrível... Final de primeira temporada... Ó... Parabéns... Agora vamos pro último rolê... Vamos falar um pouquinho de Dana... E Alice... Maravilhosas... Gente... Duas das minhas personagens preferidas... Do Lee Howard... Começa as duas solteiras... A Alice... Assumidamente bissexual... A Dana... Ela é... Homossexual... Porém... Ela é muito enrustida... Ela é uma tenista famosa... Então ela tem que fingir... Ela tem um cara lá... Que ela finge que é o namorado dela... Nos eventos... Isso... Claramente gay... Ela uma vez... Ela tá lá no clube... Onde ela tá... Treinando... E ela vai almoçar... E a suchefe... Do restaurante... Do clube... Que é a Lara... Foda sensata a Lara hein... Gente... Ela é muito maravilhosa... E ela começa a mandar... Mandar comida... Pra... Pra Dana... Escolher o cardápio... Enfim... E a Dana fica... Muito nervosa... Porque a Dana não tem gaydar... Elas fazem um teste... Pra saber se a Lara... É sapatão ou não... E aí... A Shane senta na mesa com a Dana... A Betty fica numa outra mesa com a Tina... E a Alice em outra... E elas começam a notar... Unha... Ah... Tem unha curta... Porém... Tudo bem... Ela é chefe de cozinha... Ela tem que ter unha curta mesmo... Gente... É um monte de estereótipo... Que a gente já sabe que não tem nada a ver... E aí elas vão ao banheiro... Conversar... E elas falam assim... Ó... A gente realmente não chegou... A conclusão nenhuma... Ela pode ser sapatão... Como ela pode não ser... Shane... Sua vez... É o teste final... Se a mulher resistir... A Shane... Ela provavelmente é hétero... Se ela ceder... Ela é sapatão... E a Shane vai lá no bar... Dá mole pra Lara... A Lara... Ela não retribui nada... Elas falam assim... Nossa... Ela é hétero... Foi mal a Dana... Ela é hétero... E isso a Dana... Depois do treino... Tá dentro do vestiário... A Lara entra... Beija a Dana... E fala... Caso você ainda esteja se perguntando... Fada sensata, Lara... Fada sensata... Mulher maravilhosa... Meu coração não aguenta... E aí elas realmente... Começam a ter um relacionamento... Muito fofo... Até que em determinado momento... O empresário dela... Vira e fala... Olha só... Você vai ter que assinar um contrato... Uma cláusula... Falando que você... Não pode... Realmente... Estar com ninguém... Você não pode estar com mulher... Não sei o que não... Porque é patrocinador... A Dana vira pra ela... E fala assim... Eu quero terminar... Só que ela termina tipo... Por nada né... Porque aí quando ela encontra o patrocinador... O patrocinador vira pra ela... E fala assim... Ah o que a gente queria mesmo... Era... Botar você numa propaganda... Como sendo uma tenista lésbica... E a gente só sofre... Porque a vida é assim mesmo né... Quantas vezes a gente não vê... Um casal que tem tudo pra estar junto... Que é fofo que dá certo... E acaba por uma besteira dessa... É... E elas vão pro Diana Shore... Aí a Dana vai como... Uma celésbian né... Uma celebrity lesbian né... E ela tem um empresário lá... Que se chama Tonya... E ela começa a se envolver com a Tonya... No Diana... Elas ficam e tal... Não sei o que... Ela é muito louca... A Tonya não gosta muito do gato da Dana... Então o gato acaba morrendo... O Mr. P... E a Dana fica mal... E ela vai casar com a Tonya... O rolê da Alice é... A Alice é bissexual... Ela começa sendo apaixonada pela Gabi... Que foi uma ex-namorada dela... Que tipo... Tratava ela muito mal... Que nem um lixo... E ela reencontra a Gabi... E essa Gabi... Tipo... Vira e fala... Quero sair com você de novo... E todos os amigos viram pra Alice... E falam assim... Se você sair com ela de novo... Eu mato você... O que que ela faz? Sai de novo... Porque essa Patrona é assim... Eu sou assim... Você é assim... A dinamiga fala... Não faz... Vai lá e faz... Tatiana não manda mensagem... Tatiana vai e manda... Aí ela sai com a Gabi de novo... A Gabi trata ela que nem lixo... Mas ela consegue virar pra Gabi e falar... Vai embora porque você me trata que nem lixo... Ela consegue... A gente aplaude aqui... E finalmente a pessoa consegue... Quando a Dana... Conhece a Tonya... E aí elas tão... A Tonya pede ela em casamento... Elas vão casar e tal... Não sei o que... Ela bate na porta da Dana... A Dana sai de lá... E elas são tipo... Melhores amigas mesmo... Assim... É... Elas são tipo assim... Muito grudadas no grupo... Assim... A Alice fala... Você não pode casar com a Tonya... Ela... Como assim? Por que? O que você tá falando? Por que eu não posso casar com a Tonya? A Alice vai e beija... A mulher gata aqui... Minha amiga me beijou... Falou que eu não posso casar... Eu tenho sentimentos por ela... Ela me beijou... Foi embora... Fudeu... Então... E falta falar... Rapidamente... Uma passagem... Uma personagem que vai se tornar muito importante em The World... Mas na primeira temporada... O arco dramático dela ainda não é tão desenvolvido... Começa a ficar... Que é a Kit Porter... Irmã da Betty... Ela é alcoólatra... Há muitos anos... Já teve vários problemas em relação a isso... Ela não tem um relacionamento com o filho... Então nesse momento de tentar essa reaproximação... E recuperar essa cumplicidade entre irmães... E um... De repente ela começa a comandar umas noites ali no The Planet... Fazer uma questão de produção ali... Uma produção de festas e tal... E aí ela contrata um cara que vai fazer... Ele é drag king... Ele se apaixona pela Kit... Ele trata ela maravilhosamente bem... Um gentleman... Um gentleman... Enfim... Mas é isso, gente... Essa é... A gente contou tudo? A gente contou tudo... Eu fui riscando aqui enquanto você falava... Gente, essa primeira temporada do The World é maravilhosa... Vale a pena... Ainda que você tenha só curiosidade de saber o que é o Dinah Shore... Vale a pena... Porque elas vão pro Dinah Shore e é muito legal... É um rolê muito divertido... É... É uma série, na minha opinião... Ainda atemporal... Claro que tem muitas críticas que a gente já pode fazer... Como por exemplo... Questão de estereótipo e tal... Coisas que a gente vem tentando desconstruir agora... Mas vale muito a pena assistir... E é... Pra finalizar... A gente vai dizer agora... Com 30 anos... Quem a gente é... Na série... Exatamente... Hoje em dia eu tenho que admitir que eu sou uma mistura da Shane... Com... A Dana... Engraçada... Meio desengonçada... Meio que fica bêbada dançando esquisito... Faz umas... Sabe? Umas coisas meio assim... Desengonçada... Porém... Com esse rolê dos excessos aí... Com esse rolê de excessos... E pegar pessoas... Essa vibe assim... Hoje em dia... Eu diria que eu sou um misto da Tina... Porque eu enxergo nela muito... E eu acho que eu sou um pouco da Alice também... Porque ela tem essa necessidade... De trazer o universo sapatão... E a comunidade sapatão... Pra uma coisa que as pessoas tem que entender... Porque é fantástico... É... Daqui a um mês... A gente vai fazer a segunda temporada... Então vocês tem um mês aí... Pra assistir a segunda temporada... Pra... Ver com a gente... Isso... A gente vai deixar aqui embaixo nos comentários... Dois links... Onde vocês podem assistir The Award online... Porque ajuda... Muita gente pergunta... Muita gente quer assistir... Tem legenda... É isso aí... A gente se vê segunda... No nosso horário normal... De seis da tarde... E na próxima quinta... A gente tá aqui de volta às seis da tarde... Isso aí... Então... Um beijo... Um beijo... E muito obrigada... Arrasou... Bacana... E aí... Eu tô... Eu tô um pouco... Um monte de gente... Eu tô com nervosa falando The Award... Eu sou muito... Eu sou... Eu tenho um pouco de todas né... Começo a voltar um monte de coisa em mim... Uma vez eu... Eu terminei um namoro... Porque eu queria casar com a Elis... E minha namorada não gostou... Eu... Agora eu tô querendo casar com a Tina...